Maria Aparecida é diretor escolar em uma escola pública que fica no centro da cidade, a escola normal. Ela reconhece que não poderia ter escolhido outra profissão. O Walter dá aulas de geografia na mesma escola. Ele também ama o que faz. A Maria Aparecida está lecionando há 22 anos. Já o Walter leciona há 26. Os dois, como professores, afirmam que na faculdade não aprenderam a matéria deste ano, a pandemia. A pandemia tiveram que se virar nas escolas. Levaram conteúdo com muita responsabilidade e para todos os alunos, aonde quer que eles estejam. Um desafio em que os professores arregaçaram as mangas e conseguiram dar conta do recado. Esse ano de 2020 realmente nos surpreendeu a todas as pessoas de um modo geral, com essa pandemia da Covid-19. E nós da educação tivemos que reinventar, reaprender para poder ensinar. Jamais vivenciamos uma situação como essa que nós estamos vivenciando esse ano. Isso é novidade para nós aqui na área da educação. Para todo mundo, não só para os alunos, mas também para os professores, para o pessoal da direção, supervisão. É novidade para todo mundo. Aos poucos a gente vai se adequando a ela e vai ficando mais fácil. Um desafio que não foi nada fácil para os educadores. Eles tiveram que usar novas ferramentas e aprender também. É o desafio do REAMP, que é do regime de atividades não presenciais. Ele nos fez buscar outras estratégias, utilizar outras ferramentas, além das já habituais, além das que já eram conhecidas por nós. E nós tivemos que aprender e aprender para poder levar o nosso aluno fazendo sempre o nosso melhor. Eu creio que esse sistema de EAD vai continuar, vai ser uma coisa que vai sendo adequada a cada ano que passa e vai ser a tendência futura, vai ser isso mesmo. Esse especialista em educação explica que quando tudo voltar à normalidade, a tecnologia estará muito mais presente na vida dos professores e alunos e que muitos professores terão que acompanhar essa evolução. A gente tem que entender que o bom professor é insubstituível, porque o que a gente tem são novas ferramentas. Essas ferramentas servem para uma finalidade, que é atender a demanda educacional dos alunos. Então vão surgir novas tecnologias, assim como inventaram a escrita, inventaram a celulose, inventaram a prensa, sempre são novas tecnologias para a gente se valer como recurso. E principalmente nessa era da informação é muito importante a gente estabelecer esse filtro, a gente tem novas competências, novas demandas e diante disso, com certeza, a aula vai mudar. A escola tem que ser uma escola viva que atende a demanda, sobretudo dos alunos. Além do emprego da tecnologia, a volta à normalidade vai estreitar os laços de amor e carinho na escola. De um modo geral, as pessoas vão valorizar mais a vida, porque nós tivemos que aprender que na vida o ser vale mais que o ter, e que a emoção, ela move cada ser. E quando nós retornarmos de forma presencial, nós estaremos preparados para viver com maior afetividade, valorizando a presença de cada um que vive ao nosso lado. Tudo fica tão bom, doce como o meu Faz escola até parecer um pedacinho do céu Professora, o que é que tem que ser assim? Um ano me ensina tudo, no outro ano se afastam de mim Professora, que corrija os erros meus Me ensina em dizer que te amo Mas não me ensina o que é a Deus Mas não me ensina o que é que tem que ser assim? Obrigado, eu sou um pedacinho do céu A CIDADE NO BRASIL